De 2014 a 2019, o mercado de estética cresceu 567% no Brasil. Também aumentou o número de profissionais. Nesses 5 anos, foram de 72 mil para quase 500 mil. O aumento no número de profissionais também tem impactado na qualidade dos resultados. Para evitar problemas, uma análise personalizada antes de um tratamento pode ajudar muito. Bom, a avaliação personalizada é de extrema importância na nossa área porque a harmonização facial, é importante frisar isso, ela não é igual para todo mundo. Cada tipo de rosto vai ter uma análise diferente e vai precisar de procedimentos diferentes para ficar mais harmônico, mais simétrico, mais dentro do padrão de beleza que a gente considera hoje em dia. Então, nessa avaliação, a gente verifica não o que o paciente deseja fazer, mas o que o rosto dele precisa. Então, muitas pessoas vêm com fotos de famosos e tudo mais falando, ah, eu quero ter essa boca, eu quero ter esse rosto. E, às vezes, não é indicado para o formato de rosto dele. Vai ficar desproporcional, não vai ficar uma coisa natural. Então, é importante passar para um profissional para ele avaliar o que você realmente precisa para o seu rosto ficar mais harmônico, mais dentro das proporções. A Raquel é biomédica especialista em harmonização facial. Depois de trabalhar em grandes franquias da área de estética, decidiu, há 3 anos, abrir a sua própria clínica. No início da minha carreira, eu trabalhava em outras áreas, né, até despertar esse interesse pela estética em si. Eu trabalhei em hospital, há alguns anos com ressonância magnética. Então, só depois que eu fui me especializar mesmo na parte de estética avançada, porém, sempre fui apaixonada por essa área, né. E aí, quando eu fiz essa pós-graduação em estética avançada, eu fui trabalhar em grandes franquias da área de estética geral. Dentro dessas franquias, que eu pude perceber a minha paixão, assim, pelo rosto, né, pela estética facial, que foi quando eu decidi ir pra essa área de harmonização facial, que na época era tão nova, até hoje é nova, né. Então, eu me inseri nessa área, fiz 4 especializações em harmonização. Então, eu abri a minha clínica, que é a FATI Harmônica, 3 anos atrás, né. Eu criei um protocolo especializado, focando no rosto de cada pessoa, especializado pra cada rosto, porque não é igual pra todo mundo, né, de acordo com as necessidades daquele rosto, pra ele ficar mais simétrico, mais harmônico, de uma forma natural. E como que eu fui criando isso? Por experiência, tentativas, né. O que dá certo, a gente agrega, e o que dá errado, a gente joga fora. E com isso, a gente vai aprimorando e chegando no protocolo final. A biomédica conta que antes de se destacar em harmonização facial, ela já era referência em rinomodelação. Eu quis me especializar no que era mais diferente. Apesar de ser um procedimento mais difícil, mais delicado, é o que as pessoas buscam, porque o resultado é muito expressivo. É um resultado que às vezes parece quase cirúrgico. A pessoa não acredita que é um procedimento que fez isso, né. Então a gente se tornou primeiro referência nessa parte de nariz, porque todos os clientes vinham buscando esse diferencial e com isso eles foram fazendo as outras coisas também. Os bons resultados, tanto em harmonização, quanto em rinomodelação, somado a um atendimento que se preocupa desde a recepção dos pacientes, que conta com mimos como chocolate e cafés diferenciados, permitem à clínica ter mais de 7 mil clientes cadastrados. Um deles é a digital influencer Ana Akiva, que fala um pouco o que mudou depois dos procedimentos. Eu me tornei uma mulher muito mais segura depois que eu fiz o procedimento. Eu sempre tinha, antes do procedimento, um ângulo para tirar foto. Aí depois que eu fiz a harmonização facial, tiro foto com todos os ângulos, gravo vídeos. Até para eu, que sou digital influencer, para eu estar postando, para mim trouxe uma segurança muito grande. O marido da Raquel é responsável pela parte administrativa das duas clínicas em São José dos Campos e da unidade de Taubaté. O Antônio conta que a procura de outros profissionais para entender e aprender os protocolos desenvolvidos por Raquel fizeram os empresários criarem o Instituto. Devido à grande procura, essa atração de clientes devido aos resultados de alta qualidade que a doutora faz e essa quantidade de serviço por trás, eu tento manter uma qualidade de administração de modo com que ela consiga trabalhar com a qualidade de serviço dela, com o que ela gosta de fazer e ela é apaixonada em fazer. E eu fico com essa parte que eu sou apaixonado em fazer, que é a parte administrativa, financeira, logística e compras e tudo mais. Hoje a gente, com essa expansão toda de clientes, a gente está começando a expandir também a quantidade de clínicas. E devido à procura, tanto de clientes e os próprios profissionais verem que a gente tem uma qualidade de serviço um pouco aquém, além do que aquilo que a gente vê no mercado, eles estão começando a procurar bastante para a gente ministrar esse tipo de conhecimento, passar esse conhecimento. Então o que a gente está fazendo, iniciamos há um tempo atrás, ano passado, o Instituto Fatiharmônica. O Instituto Fatiharmônica, ele é um treinamento prático com 90% hands-on, mão na massa, somente 10% teórico para o profissional aprender o que a gente sabe bem e aplicar dentro da clínica dele, para que eles tenham os mesmos resultados e qualidade da nossa clínica. O Instituto Fatiharmônica que a gente tem a melhorar,